Essa é a questão que eu vou cantar agora. É a composição dele, poucas pessoas sabem. E tem uma letra maravilhosa. A minha casa lá no pé da serra, toda a caminhada e cheia de amor. Eu sou um homem que trabalha na terra, eu tenho terra, sou agricultor. De tardezinha que o trabalho encerra, eu vou pra casa, pois cansado tô. Mariazinha, chazinha, faz jujumar regado a luz de pão. A parra os velhos vem pra um doutor. De tardezinha que o trabalho encerra, eu vou pra casa, pois cansado tô. Chega de noite, os dois adormecem, enquanto isso a barriguinha cresce. Vem por aí mais um ladrinho, enquanto isso a barriguinha. E como o tempo, o nordeste morre, a seca enorme me desalimou. Você é de fome, as bichas nos forgem, ninguém socorre esse sofredor. Que arruma os troços pra nós irem embora, Maria chorando de saudade e dor. Que arruma os troços pra nós irem embora, eu vou pra casa, pois cansado tô. Eu vou pra casa, pois cansado tô. Eu vou pra casa, pois cansado tô. Chora, pois cansado tô. Chora, tá com saudade, quer que eu vá embora. Morrer de fome, mas fazendo amor. Quinda eu vão querer fome. Pois cansado duvido. Alguer de fome, mais fazendo amor. Porque olhando na fé, não хочу Boo entirety. Obrigado.